Fala galera, Scarrant é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E dessa vez galera, estou na conta do Deadpool galera Isso mesmo aqui, membro oficial aqui do canal, brabo demais E ontem eu fiz uma live galera, falando de uma formação muito louca que eu pensei assim, que eu tinha imaginado A gente chegou a fazer na conta do Grandal, no caso ontem né, ontem a noite chegou a fazer na conta do Grandal Ficou bem interessante, mas eu não tinha testado assim na arena E o Deadpool cara, ele pegou assim do nada e foi lá na conta dele e pegou e fez cara E mandou pra mim lá no grupo dos membros oficiais, falando Sky, deu certo cara A formação, claro que ele não está com os personagens extremamente upados como deveria ser a formação Só que ele testou cara, e ficou bem interessante, eu vim trazer pra vocês essa formação muito louca galera De muita recuperação de fúria, beleza? Mas antes eu vou pedir pra você deixar o like, não esquece, o like é muito importante Pra ajudar meu canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Galera, é isso mesmo que você está vendo, a conta dele tem 11 milhões de power Galera, ele é o top 1 aqui desse servidor, brabíssimo demais, cara, top 1 muito violento Aqui o server dele, olha só, deixa eu passar pra vocês aqui, ó Servidor 345, galera, ó, já abriu o servidor 800 aqui, ó 345, galera Muito, muito forte Tá tendo um bannerzinho aqui dele Da Haribel, né, quem às vezes gosta de saber aí a questão do banner Se vai chegar, quando vai chegar no seu servidor Servidor 341, e aqui a tabana é da Haribel Galera, muito top, muito forte Eu não sei se ele deixou a formação aqui, ó, acredito que não Deixa eu ver se ele deixou a formação aqui Deixou a formação, beleza Deadpool, muito obrigado por estar cedendo a conta aqui, por estar gravando esse vídeo Cara, um grande abraço, valeu mesmo, de coração Galera, essa é a formação E qual é a ideia principal dessa formação Chegou quando veio aí o Ikako, né, de passe Esse carinha aqui, quando chegou esse carinha aqui Me veio a ideia de formar um time apenas de técnica Pra se aproveitar aí do máximo potencial No caso do Ikako Que ele daria, no caso aí, 100 pra cada personagem de técnica Toda vez que ataca, seja ataque normal Seja skill, seja especial, enfim Aí me veio na cabeça também O Ginn, né, eu falei, pô, o Ginn Top, ele é de técnica, só que caramba O Biako também é de técnica Que também recupera a Rage E eu lembrei também que temos a Onohana e a Lirinete Claro que não foi nessa ordem Eu fui lembrando aos poucos e fui formando um time assim Foi bem demorada essa formação Porque eu tive que encaixar completamente a formação Não é uma formação meta Não é uma formação meta Galera, essa é uma formação divertida É uma formação diferente Que eu tô trazendo pra vocês Claro que daria pra fazer uma formação ainda mais forte Porém, aqui no caso eu teria que botar É Neliel Tá vendo? A Neliel no time No ligado do Eastin E o Itico pro time também Junto com a E a Onohana pro suporte, beleza? Seria mais ou menos isso, né? O Onohana no suporte E o Itico no aniversário aqui na backline E a Neliel na fronte Só que O Biako teria que ter O ataque maior do que A Neliel Beleza? Eu não sei como é que tá o Biako dele Porque o Biako dele tá fortinho, mas Não tá tão forte O ataque dele provavelmente não está maior Do que a Neliel, né? A gente vai até olhar aqui Mas com certeza não A Neliel dele tá muito forte 192, tá com 200k de ataque Beleza? Então, daria pra fazer assim Se o Biako tivesse Tá com metade, né? Se o Biako tivesse com O ataque maior do que a Neliel Aí daria pra gente fazer o seguinte Colocar uma formação No caso aqui Pássaro, galera Por que Deus Pássaro? Ah, não Pera aí, volta aqui Aqui em cima No Deus Pássaro, galera A gente teria aqui, ó Aqui A gente teria os 150 de fúria Toda vez que lançasse especial Então se lançou especial Você recuperar 150 de fúria Fora essa doideira toda De recuperação de fúria Então seria O ideal, assim O ápice da formação Acho que seria essa O Itico aqui no time A Onohana aqui na backline E aqui o Aneliel, né? Mas Essa é muito difícil Acontecer isso Porque você precisa ter O ataque do Biako Maior do que o Aneliel Isso aqui, galera É uma formação muito específica Eu postei até no grupo Dos membros oficiais Perguntando quem tinha Todas essas coisas Porque é muita coisa, galera Pensa que não, ó O Ginn aqui, ó Beleza? Ginn O Biako é com arma Beleza? Tem que ter o Ikako Que é o novo passe Tem que ter o Itico com arma Show? Então é muita coisinha Pra você ter Tem que ter ele, né? Ter A personagem em si, né? É muita coisa, galera É muita coisa É muito combo Tem que ter o Warzone VIP 9 Tem tudo isso aí, cara Tudo isso aí Vou mostrar pra vocês Aqui como tá Como é que ele botou aqui, né? O Ginn O Ginn dele aqui Tá com arma dourada Então o Ginn dele tem arma O que já facilita bastante Cadê o... Vamos lá A Warzone, galera Aqui no caso Vou mostrar pra vocês A Warzone Da Unohana Tá com a da Vampírica Por quê? Por causa da sequência especial E vocês vão entender Na hora que eu botar aqui Que ele testou na arena, galera Beleza? Na hora que eu botar aqui Você vai ter uma noção Mais ou menos Como é que vai funcionar Essa formação Mas basicamente é isso, galera Aqui no caso Na hora da batalha Você vai ver que Um vai encher a formação do outro Teoricamente aqui O único que tem Garantido Assim De dar o especial no início É o Ginn Beleza? Porque o Ginn é dragão O resto aqui não ia dar especial Correto? Só que todo mundo Vai dar especial Nessa formação Essa é a parte legal E a parte interessante Dessa formação Que é praticamente Só tem um dragão, cara E todo mundo vai dar especial Mas vamos lá Vamos aqui pra batalha Que você vai entender Como é que vai funcionar aqui Show? Ele fez dois testes, galera E eu vou estar mostrando Esses dois testes Pra vocês Show? Primeiro teste aqui, ó Fofim WBDS Vamos enfrentar esse cara aqui, ó Você vai ver como é que foi Essa formação aqui, ó Vamos lá Tá no X1? Vou deixar no X1, galera Pra você poder ver com calma Só, aí, ó Tá vendo? Ele vai encher 200 Da parte da backline 200 da backline Mas não encheu ainda, correto? Só encheu da Onohana Porque tá com a Vampirica Aí o Ginn Dá o especial E enche do Biaco É que tem o maior ataque Que na verdade não tem Quem tem é o Ginn Só que o Ginn Não pode receber a própria fúria Aí o Biaco Tem arma Enche da Do Ikako também A Onohana Enche A da Lilinete É uma... Galera É um combo muito top A Lilinete Enche do Ginn E o Ikako Novamente Enche a Do Ginn Ali, ó E o Ginn vai dar especial novamente E o Ishin, galera Cada vez que alguém dá especial Ele tem aí chance Ele ganha 100 de fúria Ele tem chance de ganhar 100 de fúria Olha isso Cara, muito roubado E novamente Ela daria a fúria aqui Pro Biaco Se você ver A fúria do Biaco subiu Tá vendo? E subiu até a margem Que ele daria Porque você matou o personagem também Ele também ganha O Biaco por ser tigre Ganha Quando alguém morre Beleza? Claro que ele enfrentou Um time forte Fofim W, B, D, S Não sei em qual posição Que ele tá aqui Não sei se ele tá no top 10 Aqui, ó É top C Galera Top 6 Tem noção? O cara é top 6 Do servidor dele Ah, não é o mais forte De todos Mas galera É top 6, cara O cara pra tá no top 10 Já pra tá no top 10 Já é muita coisa Aqui é o top 6 E ele foi mais longe ainda Ele enfrentou o top 4 Com essa formação Lembrando, galera Que olha só Como tá o time O Guim dele tá forte Beleza O Guim tá forte O Guim tá top Vamos ver aqui Que a gente usou O Ikaku Tá 120 Não tá nada absurdo Tá forte Mas nada absurdo A Onohana também Nada absurdo O Biakua Ele tá com 118 Então tá padrãozão Aí pra testar Nada muito forte Lilinete Tá 87k Tá vendo? Muito, muito fraca Que imagem a gente tem aqui, ó Lilinete Biakua Olha 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 que conta, galera Que conta, rapaz Que conta Ele não tem a Haneku ainda Não chegou Mas deve ser o próximo banner pra ele Que conta, galera Mas você vê que os personagens dele Não tão nada Ó Super, mega, hiper forte Mas O Ichigo, ele tá forte, né Os dois mais fortes São os dois aqui, ó Mas o Ichigo tá no suporte E ele só ele que tá no time Ele tá na fronte Junto Cadê Com o Ichigo? Ah, cadê o Ichigo aqui? Deixa eu ver o Ichigo O Ichigo dele aqui, ó Deixa eu botar pássaro Que foi mais fácil O Ichigo dele, galera 74K Entendeu? Então o time tá muito fraco, cara Muito fraco Tá vendo? Muito fraco, cara Tendo que falar Tá bem fraco o time dele Beleza, né? Mas mesmo assim, cara Ficou top Por causa dessa sequência Não são personagens Que dão especial E às vezes enche tudo Pro segundo round Acho que nesse caso Aqui aconteceu Vamos ver a segunda partida Aqui Tem pouco tempo Que ele fez aqui a batalha Ele fez a batalha Exatamente pra mim, galera Então agradeço muito A ideia de pool É, não imaginei Que ia dar tão certo Assim essa formação Achei que faria interessante Divertida Mas não imaginei Que daria pra ganhar Do top 4, né Mas vamos lá Atacou aqui, ó Já encheu Da Beck Já encheu Da Onohana Beleza A encheu aqui Show Ubiáquia Tá vendo aqui, ó Mais um pouquinho Da Lilinete A Inoue Vai encher o restinho Da Lilinete Tá vendo? A Inoue Vai dar o especial Tem que ser nessa ordem, galera Beleza? O Gin já até encheu Mas se não enchesse Com certeza aqui O Ikaku ia encher Aí novamente o Gin Especial de novo E agora o especial Do Ikaku Lembrando que a Onohana Aumenta 20% A velocidade De recuperação de fúria Esse especial do Ikaku Tá muito bonito, cara Tá muito bonito mesmo Gostei pra caramba Show de bola Claro que, galera Não é a melhor formação Quer dizer É uma formação boa Só que Não tem o Deus ativado Se eu tivesse a Neliel Aqui com o Deus ativado Com a resistência Todo mundo pado Eu ia falar pra você, cara I ia ficar muito Chata Essa formação Muito difícil de vencer Atrás tu tem Três tartarugas, galera Três tartarugas Enchendo o fúria Aí quando apanha Tem noção? Aqui morreu a Linné Que tá muito fraca Você vê que os personagens Estão morrendo Porque estão muito fracos Morreu mais dois Vai morrendo todo mundo Tá tudo fraco, cara Os personagens Do outro adversário Estão muito fortes Entendeu? A fronte dele é bem forte Mas Matou aqui Biáquia Já chegou Matumoto R Pra tirar qualquer tipo de controle Biáquia Lembrando do Biáquia Quanto mais gente morta Mais forte ficou O especial do Biáquia Show de bola Ó, ainda deu crítico E ganhou a batalha ainda Galera Ainda ganhou a batalha Contra o top 4 Com essa formação Muito doida Que tem Linné Tem Ishin Ó, a backline Em toda a SSR A fronte é a SSR Só tem dois UR Na verdade o Biáquia Nem considera um UR Porque o Biáquia A gente pega ele SSR Depois que ele vira UR Mas Eu considero um SSR Melhorado Entendeu? O único, o único mesmo aqui Que é um personagem assim Roubadíssimo Que precisa Seria o Guinho de Verão Com arma de preferência Beleza? É Tipo assim galera O único UR realmente Dessa formação Tem noção cara Que ele enfrentou aqui O top 4 Que tem aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 O cara tem nove URs Todos São UR Ele só tem na verdade Acho que um né Nessa formação aqui Só tinha um UR Na formação em si Tinha o Witch do aniversário No suporte É claro A Matsumoto UR Também no suporte Mas tipo assim galera Nem se compara né cara Nem se compara O cara tem nove URs O Jeff Eu acho que cara Quando esse cara assistir Essa batalha aqui Não sei se ele é brasileiro Da onde que ele é Mas esse Jeff aqui Quando assistir essa batalha Vai ficar muito brabo Filho Não é possível Não é possível Eu perdi essa batalha Perdeu galera E essa é a formação Que eu queria trazer pra vocês Com bastante recuperação Galera É uma formação Muito específica E com muita sinergia Cara A formação com muita sinergia mesmo Beleza Não é uma formação aí Com Fácil de se fazer Não é cara Tive que pensar muito Pra poder conseguir Conciliar tudo isso Questão de Warzone Questão de quem vai dar ataque primeiro Quem não vai Quem vai ficar no suporte Quem não vai Isso faz uma diferença muito grande E tu viu que A sinergia galera Supera até mesmo Full R É muito top E é isso aí Se você gostou Se você curtiu aqui A conta do Deadpool Agradecendo novamente Beleza Não esquece de deixar o like Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder Nenhuma novidade E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau